Eu sou o Lucas Jordan, eu sou o Lucas Jordan, tô treinando pra ir pra NBI Eu vou ser o melhor dancador, eu tenho 1,75m, mas tudo que eu posso nos meus sonhos Porque quem não acredita, desacredita Agora vou mostrar pra vocês, eu vou dancar na minha casa inteira Eu vou dancar na minha casa inteira Meia Overcome, patrocina nós, Overcome Desligado Desligado Acho que acabou Tem que fazer uns dribb Oh shit Oh man Oh man Oh Oh shit 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 Um, dois, dois, dois Oh shit Oh shit This is a jerk This is a motherfucking drug Oh shit Oh shit Oh fuck Oh fuck Gassado já Rapaziada, a gente as vezes é capoeira